Música 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 Tô com você! A gente vai fazer o negócio dele, para ele e ele, para ele, para ele e para ele! E aí, você vai fazer o negócio dele! E aí, você vai fazer o negócio dele! E aí, vamos fazer o negócio dele! Mas vamos fazer assim! Mas, vamos fazer assim! Um e um e da essa! A gente não vai fazer diferença! A gente vai fazer isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!